A cantora, atriz, modelo e compositora de ascendência barbadiana, guianense e irlandesa, Robin Rihanna Fenty, conhecida simplesmente por Rihanna, nasceu em St. Michael em 20 de fevereiro de 1988 e assinou contrato com a gravadora Death Jam Recordings logo após uma seleção, que despertou o interesse do produtor Evan Rogers e do vice-presidente da gravadora Jay-Z. Em 2005, gravou seu primeiro álbum de estúdio.